Hoje pela manhã, próximo das 10 horas, um acidente de trabalho foi registrado. A fatalidade aconteceu no pátio desta empresa, que fica às margens da PR-280, em Pato Branco, saída para Mariópolis. A catraca que segurava as vigas de concreto acabou estourando, o que ocasionou a queda das vigas sob o trabalhador, que ainda não foi identificado. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Agora o corpo de bombeiros trabalha para a retirada do concreto, que ficou sobre o corpo da vítima. Num ato de emergência, o colega dele que estava operando o caminhão tentou remover as placas, mas já não havia mais sinais vitais. O SAMU no local atestou o óbito da vítima. Estamos falando de toneladas em cima desse homem, né? Exatamente. Caíram por sobre a parte, principalmente do tórax, cabeça e tórax da vítima. Então, mesmo com uma tentativa emergencial, nós tentamos fazer a abordagem e a chegada o mais rápido possível, mas mesmo o bombeiro e o SAMU não havia mais o que ser feito. Foi atestado o óbito da vítima logo na chegada. O local do acidente foi isolado. A criminalística foi acionada. O local do acidente foi acionada.